Num piscar eu sei que vou poder sentir tudo o que eu deixei pra trás Se esvair, poderei ainda trilhar, persistir, sem sofrer Ao voar eles vão bater asas sobre as chamas E estão a zombar, sem importar com o que há de vir Alguém te acençará das memórias que estão a me cercar por estar ali E mesmo que eu tente esquecer, não importa Sempre volto a mim Mesmo que eu tente esquecer, não importa Sempre volto a mim Vou viver E mesmo que eu tente esquecer, não importa Sempre volto a mim E mesmo que eu tente esquecer, não importa Sempre volto a mim Sim Tchau 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 Tchau